Bom, a partir de agora, obrigado a vocês dois, a partir de agora a gente debate sobre os efeitos políticos da exoneração de Abraham Weintraub, também a prisão de Fabrício Queiroz. Recebemos o deputado federal Quinta Cataguiri, do DEM de São Paulo, que também é coordenador nacional do MBL, bem-vindo, e também o deputado federal Bibo Nunes, que é do PSL do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde aos dois deputados, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa tarde de sábado na CNN, acrescentando no debate em relação aos últimos acontecimentos aqui no Brasil. Eu começo com o deputado Bibo também falando sobre essa temática, Abraham Weintraub, deixou o Brasil, nos pegou de surpresa hoje pela manhã. Existem duas narrativas sendo construída, uma narrativa que inclusive tem sido encampada muito até pela oposição de fuga, e outra narrativa encampada pelo próprio ministro de exilado político. E aí eu pergunto aos senhores, o que acham dessa notícia de hoje? Deputado Bibo, por favor. Primeiro, boa tarde ao deputado Kim, a Luciana, a Roberta, vocês aí. Mas eu já começo sorrindo nesse debate, porque é muito bom dizer que o ex-ministro Abrão Weintraub está sendo como fugitivo do Brasil, acredito que seja um pouco muito exagerado. Ele está indo para o Banco Mundial como diretor executivo, nomeado pelo governo brasileiro dentro da lei. Quem tem esse direito é o governo brasileiro. E os urubus de plantão, aquela oposição contra tudo e a favor de nada, vem criticar. Por acaso vocês queriam que o presidente Bolsonaro mandasse para lá o Lula, o Freixo, o Boulos? Ou então mandar alguém aqui, quem sabe da Venezuela? É isso? Estão discutindo demais por uma coisa tão lógica. Ele tem capacidade para isso? Ele foi diretor do Banco Contorantim? Disto vocês não falam? Ele é competente para isso. Se quer criticar que o ministro Weintraub é muito de discussão, ele não é o médico que fala, ele é meio inconsequente às vezes, tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte, que ele é leal. Leal ao governo e contra o comunismo e contra o socialismo como ninguém. Ele tem o nosso respeito porque ele é leal. Eu não respeito pessoas que ficam mudando de lado a todo momento. O oportunista. Hoje eu estou com o Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro, me elejo junto com o Bolsonaro, porque é bom. Aí o Bolsonaro tem um probleminha? Já ataca. Isto é oportunista, como biruta de aeroporto. Vai conforme o vento. Esse tipo de pessoa não tem meu respeito. E o Weintraub, ele tem esta posição e tem capacidade. Agora ficar dizendo que ele foi como fugitivo, aí, sinceramente, eu já começo sorrindo nesse debate. Obrigada, deputado Bibo. Agora eu vou passar então a palavra para o deputado Kim Kataguiri, por favor. Boa tarde a todos. Diferente do deputado Bibo, eu não começo o debate sorrindo, não. Acho que é uma verdadeira tragédia que a educação brasileira vive, com até agora você não ter plano nacional para o desenvolvimento da educação básica, que é a principal deficiência da educação brasileira. Você teve um ministro, até hoje, até ontem, absolutamente incapaz e que perdeu prazo para utilizar 1,6 bilhão de reais na educação. Ou seja, a educação brasileira perdeu recursos, que já não tem recursos, perdeu recursos por uma incompetência basilar do ministro em perder um prazo para utilizar 1,6 bilhão de reais. Além disso, também não conseguiu construir a continuidade do Fundeb, cuja validade termina neste ano. Enfim, de toda maneira, para mim não interessa muito a razão pela qual o Abraham Weintraub foi exonerado. Interessa que finalmente foi exonerado e espero que dessa vez seja substituído por alguém capaz, porque o Brasil não aguenta mais essa política de que o que interessa é ser apadrinhado, o que interessa é seguir bovinamente o governo e não a capacidade técnica. Aquele ministério de notáveis, aquele ministério de excelência que o Bolsonaro prometeu durante as eleições não está sendo entregue. Vale lembrar, aliás, que nós estamos também no meio de uma pandemia, a gente está numa crise política tão grave que a gente às vezes se esquece que estamos no meio de uma pandemia, durante mais de um mês sem ministro da saúde e com um interino que acha que o norte e o nordeste brasileiro estão no hemisfério norte do país e que, portanto, a estratégia de combate à pandemia em estados como a Bahia, o Pernambuco ou o Rio Grande do Norte precisa ser o mesmo dos Estados Unidos ou do Canadá por causa do clima. É realmente triste e preocupante que a gente esteja nessa situação. Obrigada, deputado Kim. Bom, agora a gente segue o debate falando sobre a indicação de Abraham Weintraub para o Banco Mundial. Queria saber a avaliação de vocês, começando, portanto, pelo deputado federal Bibo Nunes. Eu só quero contestar o que falou aí o deputado Kim, questionando muito a indicação do Weintraub. É bom questionar. Eu também questiono sempre, principalmente quando se fala de competência. E eu quero lembrar o deputado Kim, que está meio desligado. Ele começou sendo situação, hoje já é oposição. Eu quero lembrar, a vossa excelência, que quem, nobre deputado Kim, para o senhor saber, quem indicou Weintraub para o governo foi o seu partido. O seu partido que, se o senhor não sabe, chama DEM. Quem indicou, vossa excelência tem que saber, foi o Nix Lorenzoni do seu partido. O seu partido que tem três ministros no governo. O senhor tem três ministros. Então o senhor joga conforme o vento. O senhor começou apoiando o governo. Hoje o senhor está perdido. O senhor hoje tem um grupo de WhatsApp. Junto com quem? O senhor está formando a nova esquerda. O senhor não achou qual é o seu rumo ainda. O senhor está junto com quem? O senhor está com o Freixo, que é socialista, comunista. O senhor está com o PSB, Partido Socialista. Está com a rebelde, que não está mais, que é a Joyce. É lamentável a sua atitude. O senhor um jovem, que nós estamos levando tanta experiência. Dessa maneira, como o senhor vai se reeleger, deputado, quando o senhor relega seu próprio partido? O seu partido que tem três ministros? E se alguém colocou mal o Weintraub lá, foi o senhor e o seu partido vai negar isso? Não tem como negar, deputado. O senhor está pensando que na próxima eleição o senhor vai conquistar eleitores do Freixo, do Bônus, da Maria do Rosário? O senhor hoje, na direita, não tem mais espaço. E o seu partido, pelo que o senhor está falando aqui, contra o DEM, o senhor está dizendo que foi uma péssima indicação, foi do seu partido. Eu quero aqui coerência. Eu trabalho com coerência, sem ofensa, mas falando a verdade. E a verdade dói. Pois então, agora, deputados... Sim, Roberta, por favor. Deputado Kim, agora, pode responder. Lembrando que estávamos falando sobre a indicação de Weintraub para o Banco Mundial. É, exatamente. Eu sinto muito que o deputado Bibo Nunes não tenha argumentos para apresentar e precise falar sobre mim ou sobre o meu mandato, quando esse não é o debate em pauta. Mas, de toda maneira, eu tenho o perfeito conforto para falar sobre o meu posicionamento absolutamente coerente. Primeiro, que eu sou um parlamentar independente. Muitas vezes voto contra e critico o meu partido, tanto que o meu candidato à presença da Câmara não foi o Rodrigo Maia, diferente do candidato do PSL, que hoje diz que o Rodrigo Maia é o grande traidor, o grande sabotador da República, mas ajudou a colocá-lo onde ele está hoje. E, mais do que isso, a indicação de Weintraub, o deputado Bibo, eu sei que é do baixo clero bolsonarista, portanto, não tem acesso ao presidente da República, então, não conhece muito bem como as decisões são tomadas, porém, não foi nomeado pelo Partido Democratas. Ele esteve no gabinete de transição, no CCBB, junto com o Onyx Lorenzoni, uma indicação pessoal de Onyx Lorenzoni, que é diferente de uma indicação partidária, mas, muito bem, e, por outro lado, também reforçando um ataque absolutamente desnecessário e baixo do deputado Bibo Nunes, uma coisa é eu dialogar com deputados de esquerda, que é o papel e é a função de um deputado federal. Se fosse para eu conversar com quem só concorda comigo, eu, basicamente, pregaria para convertido. O papel do deputado federal é justamente conversar com pessoas que discordam das suas ideias, e, mais, eu dialogo, sim, com o Marcelo Freixo, eu dialogo, sim, com o PSB, de maneira democrática, de maneira republicana, e o Bolsonaro, que sempre prometeu ter um desaparelhamento, uma revolução da alta cultura na educação, recentemente nomeou como seu secretário nacional esse secretário de Fernando Haddad. E, mais, eu posso dialogar com o Marcelo Freixo, mas nunca votei favoravelmente a nenhum projeto que ferisse os meus ideais, ao contrário de Jair Bolsonaro, que sancionou o juiz de garantias emenda do deputado Marcelo Freixo, contra a qual eu também me posicionei. Então, tenho coerência, tenho lado e tenho posição, e não me interesso, como o Bibo Nunes coloca, nas próximas eleições. Eu interesso com o meu próprio posicionamento. Eu estou no mandato para defender o que eu acredito, não para ficar atrás de voto. Se eu quisesse voto, eu estava colado igual um carrapato no Bolsonaro, como vários oportunistas, sem trajetória pessoal e política, estão. Deputados Kim Kataguiri e Bibo Nunes, eu gostaria de explorar aqui assuntos importantes para nós aqui nessa República. Nós precisamos falar ainda da prisão de Fabrício Queiroz, da questão da governabilidade do presidente Bolsonaro, da situação de Flávio Bolsonaro, mas eu entendo que os senhores estão agora nesse diálogo. Eu vou dar um direito de resposta para cada um e depois a gente avança as perguntas para a gente poder realmente contribuir para um debate, porque é importante para o nosso público. Então, deputado Bibo Nunes, pode fazer a sua resposta e depois o deputado Kim Kataguiri e a gente entra com uma pergunta. Eu acho que direito de resposta, quem tem sou eu. Ele acabou de falar. Não é isso? Quem falou foi ele. Acho que direito cabe a mim agora. Sim, senhor. Aí eu falo, tem eu e pode falar. É senhor mesmo. Eu acho que o direito é meu, não dele. Então, ele não tem que contestar o que eu vou falar, porque eu vou contestar o que ele falou de mim. Me parece que essa é a lógica. Deputado Bibo, a gente vai dar o mesmo espaço, e o mesmo tempo para os dois nós estamos medindo aqui o tempo inteiro, tá? Sim, só que ele foi quem me atacou. Me dizendo, inclusive, que eu estou sendo de argumentos baixos. Não falei nada de baixo. Por isso a gente está lhe dando um direito agora de falar. Tá bom. O deputado Kim, ele diz que é independente. Deputado Kim, o senhor tem que saber. O que é independente? Independente é que não tem compromisso com um lado, com o outro, mas que tem uma posição firme. Independente tem posição firme. O senhor não. O senhor é um oportunista. O senhor vai conforme o vento. O senhor já foi a favor de Bolsonaro, depois não estava mais do lado do Bolsonaro, aí foi para o outro lado. Então o senhor não é independente. Independente tem que ter posição. Tem que ser firme. E o senhor vai para todo lado. E agora, vossa senhoria, está formando a nova esquerda. Aí o senhor vem dizer que tem que alugar com a esquerda. Eu combato muito a esquerda. E o baixo clara é o senhor. Dá para ver a minha atuação. O que eu sou no parlamento, o que mais falou, o que mais se destacou, defendendo o governo. Então o senhor está tentando me ofender. Eu estou falando com todo respeito. Então dizer que eu estou falando palavras baixas, quem está nos assistindo está vendo. Então o senhor, de fato, é não um independente, mas um oportunista. E quanto a dialogar, eu combato muito com a oposição, até o senhor agora que já é da oposição, antes era a situação, eu combato com elegância. Jamais ofendo qualquer pessoa. Agora, dialogar é uma coisa. E estar junto, estar unido, como o senhor está com o Freixo, com o Molon, com a Joyce, não é dialogar. Vocês têm um grupo, um grupo da nova esquerda. Então não vem com essa desculpa, que está dialogando, não. Você, o senhor, vossa senhoria, está unida com socialistas e comunistas. É isso. Só para esclarecer. Porque eu respeito que é independente. Independente tem posição. Oportunista vai conforme o vento. Obrigada, deputado Bibo. Eu quero mais uma vez agora pedir, inclusive, ao deputado Kim Kataguiri, que a gente encerre essa parte agora dos senhores aí que estão fazendo essa discussão entre si, para a gente poder realmente avançar no debate na próxima pergunta. Por favor. Então, deputado Kim, agora faz a sua resposta e a gente depois volta com uma pergunta, que inclusive a minha colega Roberta Russo tinha feito sobre a indicação do Weintraub ao Banco Mundial e essa recepção lá e a imagem do Brasil. E aí depois eu gostaria que os senhores respondessem. Deputado Kim, agora faz a sua resposta ao deputado Bibo e a gente volta com essa pergunta ao Weintraub. Ele de novo? Olha, eu peço até desculpas à CNN, porque efetivamente eu vim aqui para debater as duas pautas que me foram colocadas, o caso do Queiroz e o caso do Weintraub no Banco Mundial, mas infelizmente o deputado Bibo Nunes, sem argumentos para falar sobre nenhum dos assuntos, atacou o meu mandato pessoalmente e me chamou de oportunista, ainda se dizendo de maneira bastante hipócrita e cínica, como uma pessoa que faz o debate de maneira respeitosa. Então, porque eu estou num grupo de WhatsApp com pessoas de esquerda, eu estou formando um grupo de nova esquerda, eu também estou num grupo de WhatsApp do Churrasco da Família, também estou num grupo de WhatsApp de jogadores de Dota, também estou num grupo de WhatsApp de gente que assiste anime. Isso significa que eu estou em grandes articulações, seja para criar uma nova corrente ideológica na minha família, entre jogadores de Dota ou entre pessoas que assistem anime, é uma coisa ridícula e só mostra o método bolsonarista de não conseguir debater o mérito e, portanto, atacar os interlocutores porque são incapazes de levar o debate de mérito, como o presidente Jair Bolsonaro sempre fez e ele sim e seus apoiadores, birutas de aeroporto. E o deputado Bibo se coloca como um grande combatente da esquerda, onde estava deputado Bibo Nunes durante todo o impeachment da presidente Dilma Rousseff que eu estava na rua apanhando, tomando garrafada na cabeça. Quantos processos o deputado Bibo Nunes tomou? Quantas manifestações o deputado Bibo Nunes liderou? Quantos processos ele tem hoje na justiça? Quantas vezes foi agredido em razão de militância contra o petismo? Então é muito simples se eleger na cauda fazendo arminha no mesmo partido com o mesmo número do Bolsonaro e depois dizer que sempre enfrentou a esquerda quando na verdade estava fazendo campanha para si mesmo. Obrigada deputado Kim Kataguiri, a gente está aqui marcando o tempo, vocês estão exatamente quase respondendo ao mesmo tempo e aí eu peço gentilmente que a gente avance um pouco nesse debate se os deputados quiserem responder sobre a questão anterior da minha colega aqui Roberta Russo sobre o Weintraub no Banco Mundial também quero colocar um elemento novo que é a prisão de Fabrício Queiroz essa semana isso atrapalha a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro e aí eu vou começar agora para inverter a ordem com o deputado Kim Kataguiri Eu gostaria muito de saber qual que é a defesa para a prisão de Queiroz que inclusive implica também o próprio presidente da república o relatório que a gente tem do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro é primeiro de envolvimento com milícias do Adriano da Nóbrega um encontro para o qual o advogado amigo pessoal de Flávio Bolsonaro foi se encontrar com Queiroz junto da mulher do Queiroz que recebeu uma mensagem do próprio Queiroz dizendo que o advogado de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro lhe daria as instruções desse encontro para saber o que fazer e mais o próprio advogado do Queiroz também coloca a vida do seu cliente como ameaçada justamente porque tem medo de que sofra algum tipo de retaliação algum tipo de violência de Jair Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro sem falar que houve um repasse também nesses dois milhões de desvio de dinheiro público no gabinete do senador Flávio Bolsonaro do então deputado estadual Flávio Bolsonaro também há um repasse de 24 mil reais para a mulher do presidente da república senhora Michele Bolsonaro do qual também o presidente da república não consegue se justificar e também o pagamento de mensalidade das escolas do filho do senador Flávio Bolsonaro e do plano de saúde da sua família infelizmente o que a gente vê agora na base bolsonarista é uma relativização da corrupção para mim não interessa se a corrupção vem do PT ou se vem do Bolsonaro ah, mas rachadinha todo mundo fazia mas se todo mundo fazia tá ok, tá certo mesmo discurso que o PT colocava ah, pedalada fiscal todo mundo fazia então não vamos punir então não vamos fazer o impeachment não vamos mandar pra cadeia enfim pra mim parece uma relativização da corrupção que vai de encontro ao discurso falso agora se demonstrando falso e hipócrita de combate à corrupção que infelizmente nunca existiu bom, 1 minuto e 36 segundos é o mesmo que eu vou dar ao deputado Bibo Nunes por favor isso atrapalha a governabilidade a prisão de Fabrício Queiroz não, achei interessante essa inversão de pauta pra ele continuar falando bem interessante mas não vou deixar assim não ele dizia que eu não fui pras ruas eu fui muito pras ruas contra Dilma eu sou militante muito conhecido aqui sou apresentador de televisão uso meus espaços sou combativo e se não sabe eu fundei eu fundei partido de Bolsonaro no Rio Grande do Sul eu fui o deputado do governo mais votado no Rio Grande do Sul o senhor foi mais votado em São Paulo foi em segundo terceiro então investigue mais a meu respeito ontem eu estava em todos veículos de comunicação do Brasil falando em nome do governo então me respeite se alguém aqui não tem nível é o senhor eu em momento algum lhe ofendi quem não tem argumento é o senhor e quem está vendo isto é o telespectador me desculpa mas eu pra bobo aqui eu não sirvo se alguém me comprar por bobo milagre na primeira esquina qual é a pergunta por favor é deputado eu lhe perguntei sobre se a prisão de Fabrício Queiroz atrapalha a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro eu vou tentar lhe dar alguns segundos a mais tá deputado tá bom grato pela gentileza olha a prisão de Fabrício Queiroz atrapalha nada nada ao governo vai trabalhar por quê? por que vai atrapalhar? prenderam um suspeito que já deveriam ter preso há muito tempo se quisesse qual é a polícia que não teria encontrado ele não estava foragido estava na casa do advogado perto do hospital um principiante investigador o que que faz? primeira coisa vai olhar os parentes do procurado vai olhar os amigos o advogado nem isso fizeram foi uma prisão para tentar denegrir a imagem do governo Bolsonaro obrigada deputado não vai dar em nada não tem problema algum e digo mais se o Flávio que não tem culpa se tiver ele vai pagar obrigada deputado não tem nós não protejamos ninguém desculpa deputado é porque eu já lidei muito mais tempo que ao deputado Kim Kataguiri e só esclarecendo que nós colocamos todas as perguntas eram questões do que aconteceu durante a semana é esse o nosso debate questões políticas durante a semana que era importante ser debatidas aqui e claro sempre com o contraditório como é comum aqui na CNN Roberta é isso aí bom já que vocês acabaram não respondendo sobre o Banco Mundial vamos seguir então falando em relação a prisão de Fabrício Queiroz vamos avançar um pouco nesse diálogo que estamos tentando fazer por aqui os senhores acreditam em uma eventual prisão do advogado Frederico Wassef como vem essa situação de Fabrício Queiroz ter sido preso na casa em Atibaia no imóvel que pertencia ao advogado da família Bolsonaro começando novamente para respeitar a ordem pelo deputado Kim no mínimo suspeito de que o Queiroz estivesse na casa do advogado palaciano praticamente que frequenta muito mais a casa do presidente da república do que muitos dos ministros do governo e que estivesse escondendo ali o deputado Bibo Luiz colocou é bom é natural o Queiroz estava lá na casa do advogado do advogado não do próprio advogado mas do advogado de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro que sabe-se teme por uma delação premiada já que a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro envolve organização criminosa a possibilidade da lei de organizações criminosas levanta abre para que haja uma colaboração premiada por parte do Queiroz implicando inclusive o próprio presidente da república lembrando que o Queiroz não é amigo de infância e nunca estudou com o senador Flávio Bolsonaro ele é amigo de infância e estudou junto com o Jair Bolsonaro é uma indicação de Jair Bolsonaro para o gabinete do próprio filho a gente sabe muito bem da ingerência que Jair Bolsonaro sempre teve no gabinete dos seus próprios filhos e ter o seu advogado diretamente envolvido nisso só aproxima o seu vínculo com isso aliás eu pessoalmente oficiei a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro para que tanto a filha de Fabrício Queiroz como o caseiro do sítio sejam protegidos porque ambos temem pelas suas vidas devido a supostas ameaças que teriam sido feitas pela família Bolsonaro deputado Bibo Nunes agora é a sua vez de falar sobre o assunto muito obrigado eu gostaria de questionar inicialmente o Queiroz era foragido da justiça? não né não era foragido qual é o problema de ele estar na casa de um amigo de um conhecido isso é crime? é crime? nunca vi isso ser crime muito normal eu acho que estão tentando fazer tempestade num copo d'água é bem simples para resumir se o Queiroz tiver algum problema vai pagar se o Flávio Bolsonaro que teve 16 anos de mandato como deputado estadual não teve nada contra ele nada na investigação das rachadinhas tem mais de 20 deputados que roubaram que racharam racharam comprovadamente muitos presos muito mais do que o Flávio o que não justifica se pegasse 100 reais 10 reais já era muito mas por que não foram investigar os que mais pegaram tem gente com 40, 50 milhões porque vieram justamente para tentar denegrir a imagem do presidente e digo mais deixar bem claro para vocês o que isso não sabe eu converso muito com o presidente Bolsonaro converso muito com o Eduardo com todos eu converso muito tenho muito bom acesso e isso eu não tenho que dar satisfação como eu estava pedindo aqui agora eu garanto o seguinte para vocês fiquem tranquilos se o Flávio Bolsonaro tiver culpa ele vai pagar conforme a justiça estou falando aqui o que diz nas reuniões o presidente Bolsonaro nós não estamos protegendo ninguém se for avô o neto se tiver problema ilegal vai pagar mas até agora não tem nenhuma prova cabal só maldade e fake news obrigada deputado desculpa eu fico interrompendo porque o senhor fala um pouco mais sempre que o deputado Kim Kataguiri e aí eu preciso intervir deputados eu gostaria de falar nos últimas semanas a gente vem fazendo uma intensa discussão sobre liberdade de expressão até onde vai a nossa liberdade de expressão essa semana o STF mandou um recado muito claro sobre até onde vai essa liberdade de expressão e aí eu pergunto aos senhores governo e STF após essa semana de prisões especialmente agora a saída do Weintraub do país tendem a ter um diálogo maior o que acham os senhores e agora eu começo com o deputado Bibo Nunes para inverter a ordem novamente muito bem muito obrigado olha liberdade de expressão para começar o ministro Alexandre Moraes tentou censurar a revista Cruzoé e ontem ou anteontem a Folha a Folha.org censurar acabando com a liberdade de expressão aí eu questiono o STF falando em liberdade de expressão eu quero saber se liberdade de expressão é um ministro que está saindo agora em novembro dizer que todos os bolsonaristas são nazistas isto é liberdade de expressão um ministro que tem que ter calma tem que ser coerente o senhor Celso de Melo chamou a mim e a todos que seguem o presidente eleito com mais de 58 milhões de votos de nazistas isso não é crime senhor Celso ou assessorista que está assistindo me responda o senhor não está envergonhado o senhor deveria pegar o chapéu e ir embora o senhor não é mais digno de estar como ministro do STF generalizando chamando a todos que seguem o presidente da república de nazista isto é liberdade de expressão o STF tem moral para falar sobre isso muito obrigado deputado Kim Kataguiri o senhor tem um minuto e vinte e cinco segundos por favor antes de qualquer coisa só um ponto da pauta anterior eu acho importante esclarecer uma das esculpas que tem sido usadas para dizer que a investigação do Queiroz é perseguição política de que só o senador Flávio Bolsonaro estaria sendo investigado só seu assessor isso é mentira inclusive você já teve daquela lista dos deputados com movimentações atípicas notificadas do COAF ao ministério público três ou quatro já foram presos em prisão preventiva e o senador Flávio Bolsonaro está solto a investigação continua correndo contra todos os outros é mentira que só ele tem uma investigação correndo contra ele sobre liberdade de expressão como liberal sou defensor da liberdade de expressão e também do império da lei do devido processo legal é claro que a lei impõe limites à liberdade de expressão você não pode utilizar robôs para espalhar notícias falsas sobre outras pessoas você não pode ter máquinas públicas de assassinato de reputação porém você também não pode combater essas máquinas de assassinato de reputação com o atropelamento do devido processo legal ao arrepio da lei que infelizmente é o que o Supremo Tribunal Federal faz no inquérito das fake news com a ressalva do voto que olha é muito difícil eu concordar com algum voto do ministro Marco Aurélio Mello mas eu acho que foi o único ministro que se posicionou de maneira coerente pela inconstitucionalidade do inquérito das fake news as fake news precisam ser combatidas os responsáveis por elas os responsáveis por elas precisam ser presos agora dentro do devido processo legal não com a própria vítima conduzindo o inquérito que depois vai julgar a própria denúncia fruto daquele inquérito sem o princípio do juiz natural ou seja em vez de ter sido sorteado o inquérito foi nomeado de ofício pelo Presidente do Supremo em desacordo com o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal que só permite a abertura de inquérito de ofício ou seja sem a provocação do Ministério Público do Parquê em caso de ocorrência de crime dentro das dependências do Supremo que não foi o caso de nenhuma maneira então esse processo acontece ao errepio da lei do Código de Processo Penal do Código Penal do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal da Constituição Federal e de basicamente todos os princípios e garantias fundamentais que você tem para impedir que o Estado abuse do seu poder em cima do indivíduo deputado obrigada vamos seguir então com o debate agora para os senhores a questão é na opinião de vocês é possível que Fabrício Queiroz faça uma delação premiada podemos começar com o deputado Nunes perfeito eu só quero deixar claro que o deputado Kim disse que era mentira não se tomeu nome com relação a que deputados investigados na LERJ eu disse que tem inclusive deputados presos eu falei isso não vamos deturpar porque essa tática é da esquerda nobre deputado Kim e o senhor tem muito a aprender ainda com seus novos amigos Aleixo e Molon mas não é assim que se faz com relação a delação premiada eu sinceramente eu não vejo problema algum com delação premiada porque eu sou daqueles que eu não tenho nada a esconder vocês estão vendo eu sou um cara bem autêntico eu não escondo nada eu falo a verdade e arco com qualquer consequência se for a delação para falar a verdade que faça eu quero a verdade se o senhor Queiroz fez rachadinha tem culpa punam punam exemplarmente se Flávio Bolsonaro tem culpa punam só tem um detalhe que as pessoas esquecem Flávio Bolsonaro é um empresário bem sucedido e a esquerda não sabe o que é ser empresário a esquerda nunca pagou imposto eu duvido que o deputado Kim tenha tido funcionário eu duvido que o deputado Kim tenha um CNPJ na vida não é aquele esquema eu vivo de estado estou com o meu salário de deputado não sabe o que é ser empreendedor tem que saber empreender o empreendedor é quem leva esse Brasil adiante qualquer país e o Flávio é um grande empresário então um milhão e duzentos com o empresário do porte dele não é nada demais mas a esquerda não sabe não tem noção eles nunca empreenderam a esquerda vive de boca de teta que é um estado grande para estar lá num cargo é isso vão trabalhar vão pegar os juros mais altos do mundo vão saber o que são os mais altos custos trabalhistas que nós temos que é isso não tem noção então a esquerda tem que saber também o que é empreendedor e saber que o empreendedor o empresário o profissional liberal que paga imposto esses são o que levam o país adiante e o Flávio Bolsonaro também é empresário e empresário para a esquerda é só quem cuidava cocôzinho de elefante e hoje é um dos maiores empresários do Brasil na Oi que é o filho do Lula tá certo agora deputado Kim sua vez de responder lembrando sobre uma possível delação premiada de Fabrício Queiroz pois é até tinha esquecido do assunto da delação premiada porque a gente foi de delação premiada para o Flávio Bolsonaro ser um grande empresário o que é irônico até o próprio deputado Bibo Nunes citar o filho do Lula porque a defesa do filho do Lula é bastante parecida com a defesa que ele acabou de fazer do Flávio de que seria o Pelé dos negócios de que é um grande empresário mas que grande empresário é esse que tem uma lojinha de chocolate e que consegue fazer a façanha de vender mais em todos os outros meses que não no mês da Páscoa ou seja evidentemente não é empresa coisa nenhuma é um instrumento de lavagem de dinheiro justamente como aponta o Ministério Público do Rio de Janeiro caso o deputado Bibo Nunes tivesse lido a investigação os atos do processo saberia disso mas enfim não tem absolutamente nada a ver com empreendedorismo o deputado Bibo Nunes pode ter tido CNPJ pode ter tido funcionários arrisco dizer até que tenha trabalhado como diarista porque passa pano como ninguém como tem passado agora para o escândalo do Queiroz que deve sim fazer uma delação premiada e o Jair Bolsonaro tem medo de delação premiada tanto que ele mesmo sancionou a limitação de delação premiada sem que cujo instituto legal se tivesse sido aprovado a época do governo Dilma não tinha operação Lava Jato o Bolsonaro matou a operação Lava Jato sancionando a limitação de delação premiada na lei de abuso de autoridade e também aprovando a lei de abuso de autoridade que também contra todo o seu discurso de maneira bastante hipócrita hoje por exemplo os policiais o Ministério Público Judiciário não pode divulgar fotos imagens de suspeitos basicamente porque podem estar cometendo abuso de autoridade segundo a lei sancionada e patrocinada pelo governo Bolsonaro então Bolsonaro tanto tem medo de uma delação que limitou o alcance da delação premiada no âmbito da lei de abuso de autoridade e também nas mensagens de Fabrício Queiroz vamos lembrar na troca de mensagens do celular prendido pela Polícia Federal da sua mulher ele lembrava mandava recado para Bolsonaro falando o seguinte olha se me pegarem tudo bem vou ficar quieto agora se pegarem a minha mulher se pegarem a minha filha aí eu vou abrir o bico daí o medo de Jair Bolsonaro de ser delatado por Queiroz já que você já teve o mandato de prisão expedido contra a mulher de Queiroz que aí sim é foragida muito obrigada deputados eu quero falar de um outro elemento também que aconteceu nessa semana nós começamos a semana com a posse do Fabio Faria no Ministério das Comunicações e ele falava em armistício patriótico essa era a fala do Fabio Faria do ministro Fabio Faria falando em acalmar os ânimos e aplacar os ânimos terminamos a semana com a prisão do Queiroz a saída do ministro Weintraub acho que nós estamos perdendo o contato aqui mas retomamos com o deputado Bibo Nunes a saída do ministro Weintraub e agora a ida do ministro Weintraub hoje para os Estados Unidos e como nós vemos aqui inclusive os ânimos não estão muito calmos qual é a chance da gente conseguir atingir esse diálogo para melhorar a governabilidade começa agora com o deputado Kim Kataguiri para inverter de novo a ordem olha mais uma vez o Bolsonaro que durante a campanha dizia que se fosse para governar fazendo acordo com o Centrão ele preferia renunciar ou ele preferia sequer disputar a eleição agora ele manda o Centrão para o primeiro escalão quem ocupa hoje o ministério das telecomunicações é o ex-ministro Gilberto Kassab indicação do PSD que o Bolsonaro aliás chamava Kassab de corrupto dizia que ele era o pior que a política brasileira tinha quando Kassab estava junto com Alckmin e agora nomeia o indicado do Kassab para o primeiro escalão do governo assim como loteou completamente o FNDE para o PP o DENIT para o PR enfim tudo o que ele dizia que não iria fazer para governar ou seja aceitar indicações de gente incapaz e de gente corrupta com problema na justiça para fazer parte do seu governo ele está fazendo agora mas não é para governar porque ele não tem projeto econômico nenhum para ser pautado na Câmara dos Deputados disse até que vai esperar mais um ano para mandar a reforma administrativa e já fez um ano de aniversário que ele dizia que ia mandar na semana que vem a mesma coisa para a reforma tributária então não é para recuperar a economia para ter um projeto de país ou para governar com uma pauta do governo é para se manter no poder o Bolsonaro faz a mesma coisa que o Collor fez antes de cair com o Ministério de Notáveis a mesma coisa que Dilma fez antes de cair com o Lula negociando os ministérios aqui no hotel eu lembro no Golden Tulip aqui em Brasília que é basicamente lotear os cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão tratar ali a República como se fosse um saudão das Casas Bahia para tentar se manter desesperadamente no poder já que não tem mais discurso nenhum para se defender bom um minuto e quarenta segundos também para o deputado Bibo Nunes por favor deputado Obrigado eu quero cumprimentar ao colega Kim pela empolgação pela maneira entusiástica até raivosa como defendeu o filho do Lula defender o filho do Lula com uma vibração o senhor de fato está incorporado já na nova esquerda impressionante e o senhor está demonstrando o conhecimento de realidade empresarial ao chamar o chocolate Copenhagen de chocolatinho o senhor não tem noção de nada pelo jeito Copenhagen é uma das melhores empresas de chocolatinho do mundo o senhor não tem noção da realidade com relação ao Centrão eu sou muito claro nisso Centrão o governo não está fazendo nada com o Centrão o que se está fazendo um governo para governar precisa de aliados quanto mais partidos melhor é o que foi feito vamos trazer partidos para o nosso lado que nos ajudem a governar estaremos colocando cargos à disposição contando que sejam cargos técnicos que sejam cargos de pessoas competentes e é isso que está sendo feito até agora se o Kim sabe de algum incompetente ou corrupto que foi nomeado que me diga e o Kim ele critica muito porque era assim e mudou ele antes elogiava muito o Bolsonaro eu queria saber ver se ele tenha algum ato de corrupção do Bolsonaro ou do governo do Bolsonaro para falar porque o senhor não pegou bem o jeito ainda nobre deputado de um esquerdista mas no seu grupo com o Freixo com o Molon o senhor vai aprender mais tem muito que aprender com a esquerda ainda mas está tentando quanto a paz eu acho que o momento eu tenho escândalo para apresentar deputado e ninguém está querendo mais paz do que Bolsonaro olha Bolsonaro durante sete finais de semana consecutivos pessoas de todo o Brasil iam a Brasília elogiá-lo voluntariamente sem ganhar 30 reais e sem ganhar banco mortadela iam lá para apoiar ele pediu para não virem mais não venham mais a Brasília para acalmar então ele quer acalmar agora o STF está achando que é dono do mundo e não é e garanto não são deuses deputado Bibo muito obrigada muito obrigada aos dois deputados porque já agora no final a gente conseguiu avançar mais para as pautas importantes quero agradecer primeiro o deputado Bibo Nunes do PSL do Rio Grande do Sul pela presença aqui na CNN bem eu agradeço muito desculpa qualquer coisa eu sou eu sou convincente só empolga quem está empolgado sou convencido quem está convencido o Kim um abraço Kim qualquer coisa sabe que estamos aí na conversa tranquilo só que eu tenho que defender meus posicionamentos e você agora está com certa dificuldade em defender o seu lado de esquerdista eu até entendo mas eu continuo sempre leal aos meus princípios muito obrigado à CNN estou sempre à disposição uma grande honra e parabéns pelo trabalho de vocês que a CNN está fazendo um trabalho de empreendedorismo empreendedorismo isso garante o sucesso de qualquer país parabéns a vocês obrigada deputado Bibo Nunes eu agradeço também a presença do deputado Kim Kataguiri do DEM do São Paulo muito obrigada deputado eu que agradeço a CNN o deputado Bibo Nunes como eu costumo dizer o verdadeiro touro bisão na defesa do governo o senhor todo mundo que discorda de mim é comunista mas eu digo aliás que tem sim escândalo de corrupção apontado pelo Tribunal de Contas da União no governo Bolsonaro um contrato de 500 milhões em TI e eu aliás posso falar sobre o assunto sou programador técnico em processamento de dados cobrou no contrato 1.200 reais para colocar o WhatsApp Web nos computadores da esplanada dos ministérios se o deputado Bibo Nunes acha que isso não é corrupção que é um preço razoável ou ele precisa entender um pouco mais de informática ou ele precisa dar uma passada de pano melhor ainda do que ele deu no Queiroz obrigado deputados